Oração poderosa a São Lázaro pedindo pela cura. Ó milagroso São Lázaro, grande amigo de Jesus, valei-me nesta hora de aflição e doença. Preciso da vossa valiosa cura milagrosa. Acredito na ajuda para vencer as lutas do dia a dia e as forças malignas que procuram tirar-me a minha paz. Tu que alcançou pela fé e pelo amor a salvação da sua carne, peço por mim, ao Senhor Jesus, que me salve também. Assim como Marta e Maria pediram por você de joelhos, eu rogo São Lázaro, me ajude nas horas tristes, me ampare minhas dores e livre meu corpo e espírito de toda e qualquer doença. Cura minha alma de todo e qualquer mal. Amém, São Lázaro, cheio de lágrimas. Liberta-me das doenças infecciosas e contagiosas que querem contaminar meu corpo e enfermidade. São Lázaro, ressuscitado por Cristo, ilumina os meus passos, a fim que eu possa, por onde andar, não encontre armadilhas ou espressílios com a fé. E, guiado pela vossa luz, me desvie de todas as emboscadas, preparadas pelo meu adversário. São Lázaro, interceda por mim agora, mesmo livrando-me dos desastres, dos perigos, contra a minha vida, da inveja e de todas as obras malignas. Ó São Lázaro, abençoai minha família, o meu pão de cada dia, a minha casa, o meu trabalho, curando todas as doenças do corpo e espirituais, cobrindo-me com o véu da prosperidade, do amor, da saúde e da felicidade. Que a minha família se mantenha unida, amigo pessoal de Jesus. Por ti, o Mestre, quando chegou a chorar, pela imensa consideração que tinha contigo. Peço por esta amizade, a sua intercessão diante de Jesus. Pela minha saúde, por Cristo nosso Senhor, no poder do Espírito Santo. Amém. De seguida, reze um Pai Nosso.